Dois anos ouvindo meu marido sábio dizendo, para com isso, você é uma atriz independente de como você é, você pode estar gorda, você é atriz, mas precisou alguém de fora com uma mente totalmente diferenciada, com ideais de vida completamente diferentes, e me falar isso me fazia acreditar de verdade que se essas pessoas não quiserem você porque você está gorda, são elas que não te merecem. Então acreditar nisso é uma tarefa árdua, tendo em vista que isso está impregnado desde que eu nasci. Como todos os outros preconceitos, que eu acho que desses outros eu não fui tão impregnada, eu vi pessoas sábias e sãs muito lá atrás, então graças a Deus eu nunca fiz diferença humana, o ser humano para mim sempre foi igual. Casa própria para a família toda, né? Todo mundo tem sua casa própria, mas ainda não tem uma condição financeira que eu, lógico que se eu fizesse essa escolha, eu iria vender tudo e eu morar, ter uma vida bem mais simples, mas não menos feliz. Porque eu fico me perguntando também, que loucura é essa? Isso eu me perguntava todos os dias desde que minha filha nasceu. Que você tem que ganhar a vida. Ganhar de quem?